Metas ambiciosas, de difícil execução ou arbitrárias. É assim que os participantes da audiência enxergam o Plano Nacional de Educação. Por isso, temem que o PNE vire uma carta de intenções. Tudo o que a gente olha no plano, primeiro, é quantitativo. É muito fácil a gente fazer meta quantitativa. Não cumpre, não tem quem cobre. Depois das metas quantitativas, você tem uma série de intenções boas que também não estão explicitadas. Veja-se a meta da pré-escola, veja-se a meta das creches. Para o representante do Instituto de Ensino e Pesquisa, a educação só vai avançar se houver metas claras para melhorar a gestão do sistema. Você tem que fazer com que os professores estejam dando aula, estejam motivados. Você tem que ter famílias que motivem os alunos. E você tem que ter diretores que estejam criando um clima favorável ao aprendizado. Ele também criticou o argumento de que basta investir mais para melhorar o ensino. Vários estudos, comparando diferentes países e comparando diferentes municípios, mostram que apenas gastar mais não leva a uma melhora do aprendizado das crianças. Por quê? Porque esse dinheiro pode ser mau gasto, pode ser desperdiçado. Para a educadora Guiomar de Mello, além da qualidade, é preciso garantir a equidade do ensino. A respeito das duas grandes questões educacionais que estão presentes na agenda de todos os países hoje e que vêm pautando de diferentes maneiras a política educacional no Brasil, que são equidade e qualidade, eu acho que a gente teria que ver o que este PNE pode contribuir neste nível. Nós não vamos nos conformar se concluirmos este plano aqui na Comissão da Educação sem proposições que assegurem, pelo menos não ofereçam perspectiva de que não será um plano de intenções apenas, mas será uma lei a ser cumprida. Então nós pretendemos fazer deste plano também um estatuto da responsabilidade educacional. bound-se ao Brasil. E aí